Olá, meu povo! Bom dia! Deixa eu mostrar para vocês aqui essas traíras, ó, mas ela tá bem fresquinha, ó. Quando eu vou só colocar um sal, traíra, tem esse peixe aqui que eu não sei que peixe é esse, que parece um cabogê, né? Mas não é não, cabogê, ele é bem grosso esse, bem gordão, como que ele é gordo. Oi gente, esse aqui é o caralho. E agora eu vou mostrar para vocês ali o galinheiro que eu fiz. Um bocadinho para colocar minha galinha. Olha o que eu vou estar mostrando. Aqui, gente, eu fiz aqui a área, aí eu fiz aqui essa engenharia, ó, os cachorros não estão entrando. Eu coloquei as plantinhas aqui por fora para dar uma disfarçada. Tá vendo? Eu peguei algumas tábuas e fechei porque os cachorros queriam ficar entrando na área. Depois também fiz esse portãozinho aqui com algumas rivas. E agora vamos ver a galinha. Onde foi que eu fiz uma casinha para ela. Ela só vai para o lado do pé do limão. É. Aqui são as minhas mudas de palmeira. Alegria. Os pés de cebola com a formiga já comeu todas. E vamos ver a galinha. A galinha que eu ganhei, tá vendo? Olha lá. Olha lá. Olha lá a comida dela. Olha lá. Olha lá a comida dela. Olha lá. Olha lá a comida dela. Olha lá. Olha lá. Eu fui buscando a casa da minha mãe esse espalho, essa madeira aqui, ó. Um espalho muito grosso que eu fui buscar lá. Trabalhei dois dias para fazer esse galinheirozinho. Tá vendo? Também eu trouxe cada tronco com a grossura. Já me perguntaram se era para prender um boi. Cada tronco que eu fiz, ó. Tá vendo? Aí eu fui buscar isso. Lá na casa da minha irmã. Na casa da minha irmã. Ficar lá. Aí eu fui pegar. E é isso aí. Compartilhe e deixe seu joinha.